O Sol Vai contente, vai charlando, com seu perrito tigrado Vez em quando garra um trote, chacoalha o laço nos tentos E os bastos ringem, pois não Cruza por serro e lagoão, costa de mato e banhado Onde a garça segue o gado, que nem lhe põe atenção Com estes fundos recorridos, pondo o olho em vaca fraca Bombeando arame e contando Fecha um cigarro voltando, bom fumo, ramo de ouro Que vale mais que um tesouro, pra o que se aquece, pitando Capinchos mansos no passo, lebre a risca que dispara Sorroladino, gritando, em seu rumo, serpenteando Às vezes somem descidas e quando sobe, em seguida vai contra o céu repechando Já vai seco por um matia no galpão Pela hora e pelo frio não se engana Queima um restito de trama, que repartia um potreiro Última ajuda aos campeiros Da divisa veterana Como pode este caminho, este caminho De sempre estar sempre mais bonito Pedras rodeando um serrito Velho açude feito aboi Tudo que o pago já foi Ficou aqui infinito Pedras rodeando um serrito Velho açude feito aboi Tudo que o pago já foi Ficou aqui infinito Pedras rodeando um serrito Velho açude feito aboi Tudo que o pago já foi Ficou aqui Infinito 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 Amém.